Quero ser cangaceiro, lenço vermelho do seu cabelo Quero ser o primeiro a lacrimejar o teu coração Quero ser o primeiro a lacrimejar o teu coração Venho de muito longe, lá onde estou, onde tu cargarás Venho pra ver de perto, ficar mais perto do teu olhar Venho pra ver de perto, ficar mais perto do teu olhar Como pode você dizer que não vai querer me namorar? Como pode você dizer que não vai querer me namorar? Ouça o meu apelo, vem com o cabelo, cá devagar Sobre uma lua clara, que me unida pra te enganar Sobre uma lua clara, que me unida pra te enganar Sobre uma lua clara, que me unida pra te enganar Sobre uma lua clara, que me unida pra te enganar Como pode você dizer que não vai querer me namorar? Como pode você dizer que não vai querer me namorar? Como pode você dizer que não vai querer me namorar? Se você dizer que não vai querer me namorar?